Olá pessoal, hoje a gente vai trazer algumas informações para as pessoas que gostam de ter um veículo como seu hobby, um carro para uso de final de semana, às vezes utilizar muito pouco ou mesmo por qualquer outra condição esse veículo está parado há muito tempo. Uma coisa que a gente sempre avisa é com relação ao combustível, é um dos itens que primeiramente envelhece. Então se você tem carro com pouco uso, é um carro que você roda pouco, é importante que você mantenha a gasolina pódia nesse tanque, pois a gasolina pódia pode permanecer até 12 meses num tanque de combustível sem trazer prejuízo aos outros componentes, independente se é um carro carburado ou até mesmo uma moto ou independente se é um carro injeção. Outro cuidado que você precisa ter também é com relação aos pneus, pois o pneu se ele perde a calibragem e começa a ficar baixo, ele vai se deformar. Então mesmo que você volte a calibrar, ele se permanecer muito tempo com baixíssima calibragem, ele vai já criar uma deformação e isso vai trazer uma vida útil muito menor aos pneus. Então lembrando que carro parado nem sempre é esse nome de economia. Então você que costuma às vezes deixar o carro parado por algum tempo, tem que se atentar a alguns detalhes aí, para que quando você volte a utilizar o veículo você não tenha surpresas. Principalmente com óleo de motor também é um item que envelhece, a gente não recomenda que permaneça mais do que 12 meses no carro. E às vezes a pessoa não utilizou o veículo, mas aquele óleo precisa ser substituído, jogado fora. Assim como o fluido de freio, o aditivo de radiador, entendeu? Então a gente traz essa informação para vocês aí, para que você não tenha um prejuízo maior ainda do que aquele que é o veículo parado por qualquer que seja o motivo aí.